Diga que não estou e que vou demorar muito a voltar, porque eu fui a um velório. Quem morreu? Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo morreu? Quero dizer que quando encontrar... Ai, vem ele, papai depressa! Chiquinha, seu pai está aí? Não, não está. E vai votar muito tarde, porque Cristóvão Colombo morreu. Vem, pode votar de... Quem morreu? Cristóvão Colombo. Não me diga. Sim, pois é, pois é, pois é, pois é. Isso, o que tem a ver com seu pai? É que meu pai foi no velório.